a fazer uso da tribuna, o vereador Fábio Fiedler. Vereador Fábio, V. Exª está também dispondo de tempo de até 4 minutos. Obrigado, presidente. Eu realmente não tenho como competir com V. Exª, nem com o microfone da presidência, então me permita só de vez em quando dar uns pitaquinhos ali nos discursos pela ordem. Mas muito obrigado, senhores e senhores, muito boa tarde a quem nos assiste, muito boa tarde ao público aqui presente no plenário da nossa Câmara Municipal, no nosso amigo líder comunitário Jefferson, que já fez uma convocação pelas redes sociais para que nós pudéssemos todos colaborar na tentativa de solucionar um dos problemas da nossa cidade, que são os excessos, em especial na Rua Bahia, dos buracos daquela via. Eu acho que nós temos realmente que trabalhar nesse sentido. Parabéns pelo despertar dessa condição, Jefferson. Nós estaremos trabalhando no sentido de mobilizar pessoas também para que nós tenhamos a conclusão desse, que é um dos grandes problemas da nossa cidade. Senhoras e senhores, hoje eu quero tratar aqui sobre alguns temas, eu vou pedir a tolerância do presidente. Primeiro, falar sobre a 470 e da UFSC. Hoje é dia de dar parabéns. Eu vim aqui há duas semanas atrás reclamar que já fazia mais de um mês que a assinatura, o ato político tinha sido feito com direito a tudo, de outdoor a discurso político, com todo mundo participando, do ministro ao prefeito de Gaspar, e que as máquinas ainda não tinham roncado. E quero dizer que mesmo na chuva, esse final de semana, passei lá na 470 e as máquinas estavam lá roncando. Quem ganha? A população de Blumenau e da região. E nós o que temos que fazer é fiscalizar-me os três anos, sete meses e nove dias que faltam para concluir os lotes que já estão licitados. Vereador César, esse é o nosso papel. Vamos esquecer o discurso político, quem fez, quem não fez, o A, o B, o C. Não, vamos olhar para frente, agora nós temos mais um desafio. Vamos lá à fiscalização. A UFSC já foi muito bem retratada aqui pelo meu amigo Célio Dias, eu vou fazer das palavras do Célio as minhas palavras, e agora eu peço à TVL que passe um comercial aqui, porque eu quero prestar a minha homenagem à cidade de Blumenau, e vou fazer uso de um comercial para fazer isso. Por favor. No aniversário de Blumenau, quem está de parabéns é a Vera, porque agora a Aninha tem vaga na creche. É o seu Manuel, que tem posto de saúde aberto até meia-noite. É o Gabriel, que estuda em uma escola reformada. É a Fernanda, que agora participa do programa Iniciação Esportiva nos bairros. Quem está de parabéns é você, que vive em uma cidade que não para de crescer e de se desenvolver. Blumenau, 163 anos. Pode comemorar. Prefeitura de Blumenau. Não estranhe não, vereador César, sim. Não fechei nada. Agora, sem áudio, vamos reprisar o comercial, conforme eu combinei com o pessoal da TVL, para que a gente possa fazer os devidos esclarecimentos. E eu quero dar aqui meus parabéns à Blumenau. Pode ir reprisando. Eu queria, para um pouquinho aí, agradecer à Prefeitura, e vou fazer requerimento cobrando, onde estão as 400 novas vagas em creche. Eu tenho certeza que essas 400, se nós colocarmos na média aí, ao longo dos próximos meses, até fechar o primeiro mandato do Napoleão, não vão chegar nas 3.500 vagas prometidas durante a campanha. Mas quero dizer aqui, parabéns, pelo fato. Vamos para o próximo. Tem mais tópicos aí. Sem áudio, nós vamos botando para frente. Essa aí eu quero parabenizar. Promessa de campanha do vereador Napoleão, que agora é nosso prefeito, e que cumpriu ambulatórios abertos até as 24 horas, até a meia-noite. Não é que ficam abertos 24 horas. Aberto até as 24 horas. Próximo, vamos lá, mais um tópicozinho. Eu queria parabenizar, mas eu vou questionar, vereador Mário, e você me ajuda, vamos fazer isso como bancada, aonde estão as reformas e ampliações de 32 escolas e 47 centros de educação infantis nesses primeiros nove meses. Vou ficar muito satisfeito se eu receber essa listagem e poder fiscalizar e comprovar que isso aconteceu. Próximo tópico, por favor. Mais de 2 mil crianças, que são os nossos, o nosso bom trabalho feito pela Profamília, que continua, já era executado. Nós pegamos... Vereador Beto, me concede só um minutinho para concluir? Mais um minuto, você vai ser. Obrigado. Vereador Mário, me ajuda. Quantos eram os atendidos quando nós entramos no governo em 2005, vereador Mário, pela Profamília Antiga, muito pouco, menos de 500 crianças, e esse trabalho, muito bem elaborado pelo governo do prefeito João Paulo, continua, segue, que bom que está sendo valorizado pelo governo do prefeito Napoleão. Próximo tópicozinho, por favor. Essa aí é legal. São a recuperação de oito praças. Essa praça, vereador César, eu não identifiquei. Vereador Maurício, talvez possa me dizer que seja lá na região sul, talvez lá na Nova Rússia. Essa, sinceramente, eu tentei achar, não consegui achar. Mas a próxima praça que está ali é a praça que passou ali da velha, no entroncamento da Marechal Deodoro. Mas eu quero parabenizar. Oito praças. Vamos pedir por requerimento onde foram as oito praças que foram reformadas esse ano, durante esses nove meses, para a gente saber. Por fim, os computadores entregues em sala de aula. E eu tenho certeza absoluta que a nossa ex-vereadora Helenice vai tomar o prazer de nos passar aqui quantos e em que escolas foram entregues. Pode rodar o vídeo, por favor? E, por fim, eu não poderia deixar de citar a bela e grande obra que está sendo executada pelo governo municipal, que é a continuação da Ponte do Badenford. Essa que eu insisto é o maior projeto viário de captação com dinheiro integral feito ao longo da história de Blumenau. Parabéns ao prefeito Napoleão e, principalmente, parabéns à cidade de Blumenau pelos 163 anos. Parabéns ao prefeito Napoleão